Eu estou aqui com a doutora Karen Ellen, ela que é a delegada aqui da comarca de Piuí e que tem umas notícias para nos dar, não é mesmo, delegada? Sim, olá, boa tarde a todos. Eu gostaria de informar ao cidadão de Piuí e região que eu atuei aqui na cidade, na comarca, por seis anos. Sou muito grata por isso, mas por um outro motivo relacionado à minha profissão, eu consegui, graças a Deus, uma remoção para próximo da minha casa. Aliás, para dentro de casa, para ser mais específico, para a comarca de Juiz de Fora. Então, eu gostaria de deixar um recado, um abraço para todos os cidadãos, para todos os órgãos, para todas as entidades que me acolheram, que me receberam com muito afeto, muito carinho. Deixar o meu contato, que continuou o mesmo, tanto telefone quanto e-mail para os que já possuem, para o que precisarem. Eu estou à disposição agora na cidade de Juiz de Fora, com muita satisfação, muita honra, muita alegria no coração por estar agora junto à minha família, aos meus pais. Sou filha única, poder colaborar também numa cidade, uma expressão maior com a bagagem que eu adquiri aqui. Então, é importante a gente honrar o passado, os lugares que nós estivemos, as pessoas que nós conectamos, porque são elas que trazem as experiências para um novo projeto. Então, aqui fica a minha palavra de gratidão a todos vocês. Tá certo, e lá a senhora vai atuar como delegada também? Sim, como delegada também. A chefia ainda vai definir em qual delegacia. Mas eu espero estar podendo continuar um trabalho em prol das mulheres, porque aqui em Piuí, as minhas energias se canalizaram muito para esse sentido. Tá certo, doutora Kelly, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho exercido aqui durante esses seis anos. Foi uma jornada muito bonita. Sim, muito obrigada a todos. Obrigada pela oportunidade. E a vocês também da rádio por terem vindo para estar me concedendo esse momento, essa oportunidade para fazer uma despedida mais global. Um abraço a todos. Obrigada.